Senhoras e senhores, iniciamos agora a discussão sobre o último tema deste painel, utilização dos recursos hídricos, questões ambientais e sociais relativas à expansão. Convidamos para compor a mesa o senhor Eymair Bottega Ebelin, Coordenador-Geral de Planejamento do Ministério dos Transportes, e o senhor Marcelo Jorge Medeiros, Diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, e também o senhor Antônio Carlos Fonseca, Subprocurador-Geral da República. Com a mesa composta, convidamos para a primeira apresentação o senhor Eymair Bottega Ebelin. Boa tarde a todos que ainda permaneceram. Gostaria de agradecer à ANEL pelo convite feito ao Ministério dos Transportes para expor, e aqui não vai ser uma exposição, mas talvez um breve recado, de forma a passar a mensagem, sobre a inserção do Ministério dos Transportes na questão da energia elétrica. E aí, intimamente dentro do Ministério, nós temos o transporte hidroviário interior. Bom, dentro da política do Ministério, que hoje é pautada pelo Plano Nacional de Logística e Transportes, migrando aí então para o PNLI, o Plano Nacional de Logística Integrada, nós temos algumas ideias-forças dentro do planejamento, que sejam um plano de caráter indicativo, um plano multimodal, é federativo, é de Estado. E dentro dessas diretrizes, dessas diretrizes que nós temos, nós temos a intenção, e aí a gente viu pelas apresentações aqui, muito focadas na sustentabilidade, que o grande vilão na emissão de gases poluentes aqui, é o setor de transportes, o setor de energia, eu estou vendo, não tem problemas com relação a isso, nós emitimos cinco vezes mais poluentes que o setor de energia elétrica. Então, dentro dessa nossa política, a gente faz algumas análises para a gente saber o nosso rumo. Então, ali mais à esquerda, vocês vão encontrar a nossa matriz de transportes atual, ela está em tonelada, quilômetro útil, e a gente percebe que nós somos um país rodoviarista. A maior parcela das nossas cargas é transportada pelo modal rodoviário, que é o modal menos eficiente do ponto de vista de transporte e mais poluente. E isso tem impacto nessa sustentabilidade dentro do transporte. Aqui em cima, à direita, a gente vê a eficiência de cada modal no transporte. O Brasil tem hoje uma característica de grande exportador de grãos, commodities agrícolas e commodities minerais. E isso tem uma atratividade para o modal aquaviário. Transporte em grandes quantidades a longas distâncias. Então, ali à direita, em cima, nós podemos perceber a eficiência de cada modal e quanto cada um representa. Então, um comboio que transporta 6 mil toneladas representa 170 carretas de 35 toneladas. Mais ali embaixo, a eficiência no consumo de combustível de cada modal. Então, para transportar uma tonelada por mil quilômetros, o modal aquaviário usa ali em torno de 4,1 litros, enquanto o rodoviário 15,4 litros. E como comparar isso? Então, a gente é muito eficiente na produção de energia e não é eficiente no transporte. Então, quando você faz a soma da nossa produção com o nosso transporte até chegar à venda do produto, e aí pensando como nação, não pensando só setorialmente, transporte e energia separado, mas pensando nessa soma toda, que você produz energia para poder utilizar ela na fabricação de um bem de consumo e transporta isso. Essa soma final não está legal. Você é eficiente na produção de energia, mas você não é muito eficiente no transporte. E isso provoca um desequilíbrio. Vimos várias vezes isso ali. Então, o que a gente acredita? Que o Ministério de Minas e Energia e o setor de energia está indo bem, está indo na linha correta. Temos aí mais de 80% da geração de energia com fontes renováveis. E o Ministério do Transporte, dentro da sua política, está buscando o quê? Equilibrar aquela matriz. Nós precisamos transportar um pouco mais por ferrovia e um pouco mais por hidrovias. Aí é só o título de comparação do nosso custo logístico. E aí, mais uma vez, o Ministério, além de ser vilão na parte ambiental, também é vilão na parte dos custos, do chamado custo Brasil, porque o custo de logística é alto também. Então, nós resolvemos o quê? Lançar a mão de um plano, estudar melhor como migrar essa matriz de transporte. E aí nós estudamos e elaboramos o denominado plano hidroviário estratégico. Qual a forma de incrementar melhor e utilizar melhor o modal aquaviário? Então, foi feito o estudo por um consórcio internacional que analisou 42 mil quilômetros de hidrovia no país. Hoje a gente tem em torno de 63 mil quilômetros de rios. Sendo que 42 mil tem um potencial para navegação. Desses 42 mil, foram feitos os cortes para analisar. Então, aí o mapa em que foram analisados de 10 em 10 quilômetros cada um dos 42 mil quilômetros de potenciais hidrovias. E ali o resultado em que você analisa mais de 18 parâmetros, sendo que eles estão divididos em blocos. O primeiro bloco corresponde ao meio biótico, o segundo bloco corresponde ao meio físico, e o bloco mais abaixo, as questões socioambientais. Então, a gente tem mapeado todos os possíveis rios que poderiam ser utilizados para navegação. Também foi feito um levantamento das condições em loco. Então, nós estamos vendo em algumas fotos, inclusive um barramento. Acreditem, existem barramentos específicos para navegação e não apenas para geração de energia. No Rio Grande do Sul, a gente tem algumas barragens que foram construídas na década de 50 exclusivamente para navegação. Foram feitas análises dos vãos de ponte, mapas e eclusas existentes. E a gente fez uma análise multicritério na escolha de quais trechos nós deveríamos implantar para poder obter o melhor benefício. E aí, essa análise multicritério, ela não considera só a questão econômica. Ela está sustentada em quatro pilares. que é, claro, a sustentabilidade econômica com maior peso, isso é evidente para empreendimentos de infraestrutura de grande porte. A coesão institucional com a dificuldade de você implementar uma hidrovia. A sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Então, foram analisadas várias alternativas e cada uma obteve a nota. Claro, a alternativa 8 ali foi a alternativa selecionada pelo Ministério. E aí, o mapa da alternativa selecionada. Então, essa estratégia que foi selecionada, ela partiria de hoje, nós temos 25 milhões de toneladas transportadas em 6.500 quilômetros. Veja bem, eu só queria colocar uma observação que esses 6.500 quilômetros são aquilo que representa 80% da carga transportada. No total, a gente tem 20 mil quilômetros de vias navegadas. Mas o grosso do transporte, 80% da produção, passa por esses 6.500 quilômetros. E a gente quer alcançar, em 2031, 120 milhões de toneladas em 9.500 quilômetros. É uma meta factível. A gente não foi tão ousado como as projeções indicavam, mas é uma meta que a gente acredita ser factível. E para isso, a gente precisa de alguns investimentos. Na infraestrutura da via, foi estimado o investimento de 17 bilhões de reais. Você também precisa, porque não existe hidrovia, se você não tiver a conexão com os portos e a Interlândia, você precisa de investimentos em terminais, que entende-se viriam da iniciativa privada. Algo em torno de 5,5 bilhões de reais. E também na expansão na frota, que também acreditamos viria da iniciativa privada. E, é claro, tanto terminais como frota, tem linhas de financiamento do próprio governo. Nós temos o fundo da marinha mercante, que financia as embarcações, e aí daria um torno de 4,5 bilhões. Aí o mapa apresenta quais seriam essas hidrovias, e a espessura da linha indica o fluxo de carga. Quanto mais espesso, maior o fluxo de carga nessas hidrovias. Bom, aí entra o setor de energia. Aqui é um detalhamento das intervenções que a gente acredita que precisam ser feitas para fomentar, por exemplo, a hidrovia do Tocantins. E ali no detalhe, logo abaixo, vocês vão encontrar a construção do sistema de eclusas da usina hidrelétrica de Marabá. Então, o setor de energia está avançando corretamente nas suas fontes, na utilização ou produção com fontes renováveis. Uma delas é a hidroeletricidade, só que ela provoca um efeito. Ela bloqueia aquele rio para a navegação. Então, nós temos que fazer o quê? Se o Ministério de Transportes tem interesse em equilibrar melhor sua matriz, tem interesse em fomentar o modal hidroviário, tem que sentar com o Ministério de Minas e Energia e planejar melhor essa questão. Então, aí entra o setor de energia e também a ANEL. Ela está na mesa, junto com a ANA, Ministério dos Transportes, Minas e Energia. ANA e ANEL sentam juntos para discutir essas questões. E é o que vem acontecendo, por exemplo, a eclusa de São Luís do Tapajós. Nós estamos numa discussão longa para definir o posicionamento da eclusa, onde vai acontecer e de que forma isso vai acontecer. Bom, e aí a mensagem, eu disse, seria uma mensagem rápida, nada muito prolongado, mas a mensagem que a gente deixa e o entendimento que a gente teve ao longo dessas discussões, junto com o Ministério de Minas e Energia, ANA e ANEL, é que existem três possibilidades. A primeira são os rios já navegados, onde já existe navegação. Qual que é o entendimento? Que a eclusa deve ser construída concomitantemente ao barramento e de forma integral. Por quê? Porque você tem que garantir a navegação onde já existe. Uma outra possibilidade, aí são os rios com potencial para navegação, ou seja, não existe navegação ainda, mas está muito próximo dessa navegação ser implementada. Ou porque já estão construindo terminais, ou porque já tem gente com frota contratada para navegar. Nesse caso, no planejamento de curto prazo, o que a gente tem? Poderia ter a eclusa construída concomitantemente, de forma integral, no corpo ou fora do barramento, porque existem essas duas possibilidades, ou, no médio prazo, a eclusa construída de forma parcial. Você deixa, por exemplo, o setor de energia vai terminar a primeira obra dele, já quer gerar energia, e o planejamento de transporte vai começar a navegar cinco, dez anos depois. Então, ele vai deixar uma estrutura parcialmente construída para que no futuro, quando efetivamente implantar a navegação, ele termine aquela eclusa. A gente fala em eclusa, mas, na verdade, são dispositivos de transposição de nível, que em outros países a gente tem outros tipos. Nós temos elevadores, planos inclinados, mas aqui no Brasil a gente tem mostrado que a viabilidade mesmo para esses dispositivos de transposição de nível são as eclusas. E aí você tem os rios sem grande potencial para navegação dentro do horizonte de planejamento. Esses, a gente não pretende atrapalhar o desenvolvimento energético, né? Então, a gente tem que, se a gente não tem realmente interesse, vamos deixar eles construírem, e no futuro, se aparecer essa potencialidade, a gente estuda a forma de contornar esse barramento. E todo esse entendimento foi traduzido na legislação. Hoje, o que a gente tem? Tem a resolução da ANA, que torna obrigatório a obtenção da DRDH para a outorga do setor energético, e está em tramitação, já foi aprovado em uma das câmaras do Congresso, o PL 5.335, que trata das construções, da obrigatoriedade de construções de eclusas e embarramentos. Basicamente, é claro, ele obriga isso, mas ele tem alguns dispositivos que permitem a dispensa. Pequenas PCHs, manifestação do Ministério dos Transportes, caso ele não tenha interesse na navegação, são dispositivos que o setor de energia pode utilizar para construir o barramento sem essas eclusas. E o entendimento final é os custos, nós temos essa discussão dos custos, no fundo, o dinheiro utilizado da infraestrutura, ele vem todo do tesouro. Claro, a parte de energia é financiada pelo BNDES, a parte de eclusas, nós estamos estudando um modelo também que possivelmente possa utilizar o BNDES, ou não, possa vir direto do orçamento da União. nesse momento a gente tem discutido sobre a separabilidade e em que momento separar os custos. Então, o que tem sido o entendimento dos dois setores, tanto de energia quanto de transporte? Quando é manutenção de uma navegação existente, os custos viriam do setor de energia, sem que, contudo, isso entre na tarifa. Isso é uma coisa que foi acordada dentro do governo, os reflexos da construção dessa eclusa não podem ser inseridos na tarifa. Então, a modelagem precisa ser estudada. Quando não existe navegação e se pretende implementar essa navegação, aí, sem dúvida e fatalmente, é o Ministério dos Transportes que tem que arcar com esses custos. Bom, o recado que fica é esse. Temos o nosso entendimento, precisamos pensar não só cada um no seu setor, mas de forma integrada, porque a navegação, além dos benefícios de redução, os benefícios ambientais que a gente coloca, redução da emissão, você na implantação de uma hidrovia não tem desmatamento, grandes desmatamentos, você tem desmatamentos localizados na implantação dos portos e coisas, toda essa, a manutenção das hidrovias é um custo baixíssimo, você tem principalmente atrás de tudo isso o custo de transporte, que a gente entende que com a implantação das hidrovias vai ajudar a reduzir e trazer competitividade para o produto. E aí pensando no todo, pensando no equilíbrio, produção da energia, produção do produto e transporte, a soma final ao se implantar essas hidrovias, a soma final das emissões e do custo do produto, a gente entende que vai reduzir. Então esse é o pequeno recado que a gente deixa aqui, o tempo está esgotado, foi curto mesmo, mas a gente agradece a oportunidade mais uma vez a Anel e a paciência de todos. Obrigado. Obrigado.